Vamos começar a receitinha da nossa torta preparando o nosso recheio. Em uma panela coloque o óleo, uma cebola média picada, dois dentes de alho, deixe dar uma douradinha. Em seguida coloque meio quilo de peito de frango cozido e desfiado. Misture bem para incorporar e para dar uma refogada no seu frango. Coloque o restante dos ingredientes, meio sachê de molho de tomate, uma latinha de milho, cheiro verde a gosto. Misture bem e adicione o restante dos ingredientes, uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de colorau e uma colher de chá de pimenta do reino e uma colher de chá de açafrão. Misture bem e já está pronto o seu recheio. Vamos começar preparando agora a nossa massa. Tenho meio quilo de farinha de trigo e vou adicionando a maionese aos poucos. Vamos usar aproximadamente 400 gramas de maionese. Misture com a ajuda de uma colher para encorpar bem a sua maionese. Já dei uma boa misturada, gente. Depois você vai ter que misturar mais um pouquinho de maionese para poder dar o ponto. Vá colocando aos poucos para não desandar a sua massa, tá? Já misturei bastante, agora é hora de colocar a mão na massa. Vamos terminar de misturar bem a nossa farinha aqui com a maionese com as mãos. Higienize bem as suas mãos e vá mexendo bem até dar o ponto e começar a desgrudar da sua mão. Prontinho, gente. Esse é o ponto da nossa massa e por último vou colocar aqui o fermento. Vou misturar mais um pouquinho para encorpar o nosso fermento. E em seguida eu vou pegar essa massa e vou passar ela para a bancada. Gente, essa massa é super fácil de fazer, muito prática, com poucos ingredientes. Qualquer pessoa vai saber fazer. Vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada e vou passar a massa para a bancada. Vou dividir a massa ao meio. Uma parte vou fazer a base e a outra parte vou fazer a parte de cima da torta. Vou abrir ela aqui com a ajuda de um rolo, tá, gente? Muita paciência aí e força para abrir essa massa. Abriu bem a sua massa, depois você vai enrolar ela no rolo. Jogue um pouquinho de farinha de trigo, facilita bastante o seu processo aí para colocar na forma. Coloque a massa na forma e vá arrumando ela certinho aí na sua forma, tá, gente? Tira o excesso das laterais e vá ajeitando ela aí na sua forma. Depois é só colocar o recheio. Já arrumei bem a minha torta, agora é a hora do recheio. Vou colocar todo aquele recheio que a gente preparou aqui na massa. Vou arrumar ele certinho aqui na torta. Em seguida, vou colocar também requeijão, tá, gente? Para ficar bem cremoso. Esse requeijão é opcional, se você não tiver, não precisa pôr. Ou você pode estar substituindo pelo creme de leite, tá, pessoal? Vou colocar o requeijão e vou dar uma espalhadinha aqui por cima. E depois eu já venho preparando a parte de cima da minha torta. Se você já está gostando dessa receita, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá, gente? Me ajuda aí na edificação do canal. Agora vou fazer a parte de cima da minha torta. Vou abrir com um rolo aqui a parte da massa que ficou. Vou fazer o mesmo processo, enrolar aqui no meu rolo e vim colocando ela por cima aqui da minha torta. E aí é só tirar o excesso e vim arrumando ela certinho aí, colando as laterais. E aí dá uma apertadinha, tá, gente? Para colar uma parte da massa na outra. E esse excesso que sobrou, tá, gente? Das laterais aqui eu abri novamente e fiz uns detalhezinhos aqui para decorar na nossa torta. Opcional também, tá, gente? Se você não quiser, não precisa. Eu fiz mesmo só para aproveitar essa massinha que sobrou aqui para fazer um detalhezinho aqui na minha torta. Só lembrando, gente, que esse recheio dessa torta é opcional. Você pode substituir por recheio de frango, por recheio de camarão, recheio de palmito, recheio que você preferir, tá? Prontinho, arrumei certinho a minha torta. E agora eu vou fazer um furinho aqui para a saída de ar. E vou vir com uma gema pincelando aqui por cima para dar a douradinha na minha torta. Com a ajuda de um pincel você vai espalhando bem a gema em cima de toda a sua torta. E depois é só levar ao forno já pré-aquecido, tá, gente? Não se esqueça de ligar o forno antes. Já vai preparando, já vai deixando o forno aí ligado. E esse é o resultado da nossa torta, gente. Olha que maravilhosa. Agora vamos cortar aqui para ver por dentro. Como ficou bonita, gente. Super dourada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E olha que maravilha, gente. Quanto recheio. Tá muito boa essa torta.